figuraram agulhas no seu sonho no car deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com agulhas dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei que cuspia muitas agulhas, muitas mesmo, algumas com sangue bom, você precisa de ajuda porque você tem estado desprotegida e as vibrações de terceiros elas tem sim trazido prejuízo para a sua vida porque essas agulhas que você está cuspindo representam interferência a intersecção de terceiros em seu desfavor elas estão atrapalhando a sua vida, colocando pedras no seu caminho e esse sangue representa prejuízo, representa dor emocional também no sonho você continuava a cuspir agulhas e percebia que elas, algumas com sangue então o que você precisa é de ajuda para continuar um processo de cicatrização e também de cura é meu conselho para você que sonhou nesse sentido que todos os dias antes de dormir pegue meio copo de água em mãos ore um Pai Nosso e em seguida fale querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com a imorredora gratidão e extasiante felicidade eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS guardiões, protetores e simpatizantes é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança já aconteceu e está feito amém dito isso tome a metade da água em mãos e vá dormir e no dia seguinte ao acordar primeira coisa tome o restante da água faça isso todos os dias a tria de GPS ela ajuda as pessoas humildes que reconhecem que precisam de ajuda essa tria de não sair por aí ajudando qualquer pessoa é preciso que a pessoa reconheça que está sim precisando de auxílio quando você deita para dormir o seu perispírito se desdobra ele sai do corpo são os corpos astrais, sutis, emocionais e a divina providência vai utilizar o tempo que você está com o corpo na cama para com o seu perispírito fazer retificações, ajustes, consertos muitos benefícios imprescindíveis ao seu bem viver ao seu bem estar ainda nessa dimensão ainda nesse planeta porque existe um processo de cicatrização existe ali algo que precisa ser continuado na cura de problemas que você está resolvendo agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavirão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado para o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão para assistir aos meus vídeos todos os meus vídeos